E aí galera, beleza? Tamo aqui fazendo um vídeo, pera, pera, é, eu vou fazer aqui a pera raspadinha, né? Que eu só conheço essa pera raspadinha, né? E vamos ver aqui, né? Eu era bebê, me davam pera raspadinha, velho, eu só comia ela assim, né? Mas parece que não tá dando muito certo não, velho. Essa pera de hoje em dia aí, ela é mais firme, né? Mas dava antes, antigamente dava certo, mas hoje em dia tem que ser com a mão mesmo, né? E é isso aí, galera. Esse bom vídeo de hoje aí, pera raspadinha, né? E deixe seu like aí, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe um comentário aí na descrição e bem obrigado, tchau, viu?